Oi, vem sempre por aqui? Vem sempre. Por que será que o seu cachorrinho está arrastando a bunda no chão? É muito comum os tutores chegarem no consultório e perguntarem Ah, doutor, sabe o que é? A Florentina está arrastando a bunda no chão. Eu não sei se você está com coceira no rabo ou no clóvis. Então, com o intuito de responder isso, eu vou te dizer as duas principais causas que fazem os animais terem incômodo perianal. Pere, dita na periferia. Anal, é na... Acho que já entendeu, né? Primeira causa, vermes. Sim, os animais também têm vermes. Inclusive, tem um vídeo sobre vermifugação de cães e gatos. Se você clicar aqui, você vai ver e vai se inteirar melhor do assunto. O verme que mais causa coceira anal nos cães é o Dipilidium canino. Coloca o nomezinho aqui, Rafa, porque Dipilidium canino, não sei se a pessoa vai saber como é que escreve, né? E se puder colocar também uma imagenzinha para ficar mais ilustrativo. O Dipilidium canino, ele é eliminado nas fezes e a gente vê uns pequenos processos achatados. Às vezes os tutores nem sabem que aquilo é verme. Eles pensam que o verme é só aquele mais alongado, que parece aquele espaguete. Mas esse não. Ele é mais achatado e ele causa o prurido anal. E muitas vezes os animais arrastam a bundinha no chão porque estão com esse tipo de verme. Nesse caso, basta você vermifugar o seu animal que você vai conseguir ter o sucesso nesse processo. Segunda causa. A inflamação das glândulas para anais. Existem duas glândulas lateralmente ao ânus dos cães, que secretam o conteúdo quando ele defeca. E essas glândulas, elas podem inflamar. E os ductos das glândulas podem obstruir. Nesses casos, é necessário que você leve o seu animal ao médico veterinário. E ele, vendo e consultando clinicamente o seu animal, ele vai chegar a essa conclusão. E vai entrar com um tratamento adequado. Não tente tratar o seu animal em casa sem a orientação de um médico veterinário. É isso. Se você gostou desse vídeo e acha que a informação foi de qualidade. Se o seu animalzinho ou o animalzinho de alguém que você conhece está arrastando a bunda no chão. Encaminha esse vídeo para que ele possa ver e se interar melhor sobre o assunto. Valeu. Tchau. Tchau.